Para mim, de fato, não foi fácil abrir o comentário dos vídeos e ver um monte de comentário xenofóbico e homofóbico a meu respeito. Isso não é uma coisa que é fácil da gente ler, né? Mas eu paro para pensar que é muito importante, né? Que não é porque tem uma pessoa que desrespeita a minha posição aqui na sala de aula, que isso vai diminuir todo um coletivo de alunos que vem expressar aqui apoio. A minha pessoa, né? Dentro do que vem acontecendo, então é que a gente continue com ânimo na disciplina, fazendo debates produtivos, né? E que a gente possa radicalizar mais, se for possível, né? Radicalizar mais em que sentido, professor? Você vai descobrir a mídia. Continua vindo as questões, a gente vai continuar de boa. É politicamente isso daí que eu quero combater, não pode acontecer isso. Não está enganando os velhos que é tomar golpe no Facebook. Os caras acreditam em qualquer coisa. Vocês querem fazer um debate imparcial comigo? Sim, eu aceito. Nos termos de vocês, a gente pode fazer. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, eu aceito fazer de boa um debate com você, com qualquer um. Inclusive, é o que a gente tenta fazer aqui em sala de aula, e eu não sei porque vocês têm receio de que isso seja exposto para as pessoas. Mas entenda que o caso não é de jurisdição, é só... Já foi. Não, mas está tudo bem, eu só quero falar com ele, sabe? Professor, eu pedi um... Ô, irmão, por que você não quer que ele converse comigo? Ele quer conversar comigo. Cara, você vai responder o processo, né? E qual que é o problema? Eu vou ganhar. Cara, não é tipo assim, como eu falei, eu achei os cortes, meu pai... Cara, ó, numa boa, numa boa, eu não vou... Você não assistiria, ninguém vai assistir. A internet funciona assim. Inclusive, aquela parte eu invadi, é uma metáfora para as pessoas se interessarem. Caramba! Sim, eu entendo isso, é jogada de marketing. É, é assim que a internet funciona. E o corte é para que as pessoas sintam o interesse de assistir o vídeo. Porque, pensa, duas horas de conteúdo como a gente tem aqui, ninguém, vocês não assistiriam, vocês vão abandonar no meio do vídeo. Fica chato, só que eu não manipulo. É o que acontece lá, tá na sequência, só que as partes... Eu também não vou poder colocar, aí eu posso ser responsabilizado juridicamente. Uma parte em que eu não faço parte da conversa. E tem muitas partes aqui, muitos momentos, em que isso acontece. Aí eu não posso gravar conversas externas a mim. De PC. Mas, assim, você não acha que a sua proposta é trazer para o debate público um acontecimento, né? Uma situação factual, correto? Sim. Você não acha que é questionável, pelo menos, essa situação factual, concreta, que você traz ser distorcida por uma pessoa? Tipo assim, é uma pergunta genuína, porque, se liga, no momento que você corta, você está fazendo a sua montagem daquele diálogo. Não importa... Você está manipulando informação, é mais fácil falar isso. É, você... Não, não estou manipulando. Não, não, não. Tu não te corta, tu não está manipulando informação. Calma, calma. Cara, é o que eu te falei. Não é para manipular, é para pegar a essência. Tipo quando a gente manipula um texto, quando a gente ficha ele, inclusive a atividade da próxima aula. A gente vai manipular ele ou vai fichar ele? Deixa eu explicar, calma. Eu fichei a aula. Você vai entender, você vai entender. Ó, se liga. Você faz isso aí, beleza, de fichar a aula, correto? É. Só que, isso é uma coisa que a gente... Você vai aprender na história ainda, beleza? Estou não falando que você estava chegando. É isso. O historiador, ele passa por um processo de escolher do que ele vai tratar, não é verdade? Então, por exemplo, se tem uma guerra entre dois países, eu posso escolher falar de quantas mortes tiveram. Posso escolher falar de que armas foram usadas. Posso escolher falar se as mulheres participaram ou não. Posso escolher falar do que eu quiser, correto? Desde que você deixe claro, há uma metodologia histórica científica a ser seguida. Sim, existem várias. O que você vai ver ainda? Você não viu ainda. A história tem muitas metodologias. É, eu estou estudando a introdução, eu estudo a história e estou indo bem. Eu fiz sete anos. Enfim, a questão é... Na moral, sete anos? Sim. A questão é... O... Está duvidando? Não, é porque, pô, você está aqui ainda. Ah, sim. É porque eu faço dois cursos a mais tempo. Enfim. A questão é... Quando você escolhe o que você está colocando, é sempre um processo ideológico. Sempre que você corta e escolhe, é sempre uma escolha. Sempre que você vai falar qualquer coisa, você escolhe o que você vai falar e você escolhe o que você não vai falar. Isso é um processo ideológico. Sempre. Sempre que a gente escolhe, manipula... E manipular não é negativo. Manipular pode ser positivo. Eu posso manipular um diálogo para que ele fique mais conciso, para que ele seja mais direto. Que é o que você propõe a fazer, não é verdade? É. Mas quando você faz isso, você escolhe tirar coisas. É. E quando você escolhe tirar coisas... Das quais eu não faço parte. Vê se tem alguma discussão que eu fiz aqui que não está lá. Tem. Não tem cita, por exemplo. Eu já respondi você várias vezes e eu não apareci nenhum, por exemplo. Apareceu? Você não assistiu o primeiro vídeo, não? O pessoal até fala da sua fala sobre o SUS lá, porque a menina acabou de dizer que não é atendida no SUS. Aí você vem e fala que o SUS é um grande modelo e lá nos Estados Unidos morre um bocado de gente. Aí eu não te respondo porque o professor encerra a aula e aí o pessoal dá até uma zoada tipo, pô, será que o pessoal está indo para os Estados Unidos ou está vindo dos Estados Unidos para ser atendido no SUS? Essa sua fala está lá, claramente. Tá. Não vi. Tem dois minutos lá. Beleza. Mas a questão é, não está tudo. Isso é fato. Você cortou um pedaço da aula. Isso é um processo... Que eu não faço parte. Eu acabei de te explicar que eu não posso me escutar assim. Eu sei, eu sei, mas quando você pega, por exemplo, a aula durou 30 minutos, você começa a participar no minuto 40. Você cortou um processo que pode ser importante para que a gente tenha um desenho funcionando. Você cortou um contexto. E isso é ideológico. Então você está combatendo uma ideologia de esquerda, que você disse, certo? Sim. Mas você propõe outra ideologia. Por que a sua é válida e a outra não? Eu proponho que na sala de aula, ideologias que pessoalmente todo mundo tem o direito de ter, não interfiram na aula. Nenhuma. Nenhuma. Tem que ser técnico e factual. Por exemplo, quando você fala sobre Revolução Francesa, você não só pode falar que é uma revolução da burguesia para derrubar o sistema imperialista que se tinha, sem falar das mortes ocasionadas lá, apresentando. Você tem que apresentar tanto um lado quanto o outro. Mas a gente vê sempre o pesar que é um lado que está vinculado à esquerda em regra. Por exemplo, você falou que é a Revolução Francesa, não é verdade? Mortes no comunismo, outro exemplo. Você falou a Revolução Francesa. O termo Revolução Francesa é ideológico. Tem lugares e pessoas, historiadores da França, que usam terror para falar. Sacou? A palavra Revolução Francesa já é ideológica. Você entende? Toda escolha de palavra, de o que falar e o que não falar, é sempre ideológico. Mas você entendeu o que eu disse, que o que para mim tem que acontecer é se apresentar de forma técnica, ou seja, ambos os lados? Ambos os lados. Quais ambos os lados? Tem muitos lados, mas são vários lados. Não são só dois. Por exemplo, na universidade se gosta de exaltar o comunismo barra socialismo como... Isso acontece. Ninguém fala das mortes. Toda vez que alguém fala em Revolução aqui, eu falo. Vocês não entendem a vida que vocês têm hoje. Tudo que o capitalismo com seus problemas nos proporciona. A gente tem paz. A gente não teve durante toda a nossa história. Hoje a gente tem paz. E as pessoas querem que a gente volte a ter derramamento de sangue para entregar na mão de uma elite, que não é a elite burguesa, que eles falam que não é assim que funciona, mas é uma elite acadêmica do comunismo. Vocês vão entregar para essa gente o poder por meio de derramamento de sangue? Eu ia morrer. Olha só que curioso. Vocês talvez. Olha só que curioso. Você veio aqui para falar... Você fala assim, que basicamente aqui tem um negócio de comunismo, esqueci disso. Prevalece. Eu estou aqui no segundo semestre e eu não sou esquerdista, mano. Eu estou nesse curso também e não sou esquerdista, mano. Para mim, eu não compactuo nem com a porra do Lula e nem com a porra do Bolsonaro, tá ligado? E tipo, eu nunca vi nenhum dos professores falando sobre isso aqui, mano. Cara, assiste os dois vídeos, então. Os principais pontos onde eu questiono e começa o meu questionamento ao Matheus é quando ele fala sobre o capitalismo. Ah, o problema é o capitalismo, né? E eu estou com a professora em que sentido? É o primeiro vídeo, inclusive, porque aí a gente entra no tema saúde com a indústria farmacêutica, sem apresentar nada de dados, nada de científico e eu questiono isso. Sim, sim, irmão. Sendo que a gente está usufruindo de tudo isso. Em nenhum momento eu fui agressivo por você, certo? Não, muito pelo contrário. Eu vim aqui conversar com você porque eu sou o que eu conheço o quê? O YouTube, eu não conheço você. Vocês, pelo visto, já debateram algumas vezes. Você quer fazer, mano? A gente pode marcar um dia, pode marcar uma tarde, que não seja fora da aula. Você pode gravar, a gente faz um debate tranquilo, tá ligado? Você não precisa... Pô, mano, a galera aqui, porra, é a maioria, eles vão ficar irritados, pô. Você não pode colocar assim, não, mas isso aqui está permitido na lei. Mano, está permitido na lei, mas eles ainda vão se irritar. Tipo, está permitido na lei, se eu dar uma porrada... Não, 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 mas isso já há uma tipificação penal para proibir. Não há nada que me proíba de fazer isso, entendeu? Irmão, é só um exemplo, calma. Eu só estou falando que, tipo assim, você irritou pessoas. É só isso que eu estou falando. Eu estou falando que você... Ah, elas são do direito delas de se sentir irritado. Então, mas aí é isso que eu estou falando. Não adianta você falar assim, ah, agora vocês não podem fazer isso comigo porque estão na lei. Porra, você irritou a gente, então vai encarar consequências, tá ligado, mano? É igual, é a mesma coisa que o Pedro Alves Cabral chegar no Brasil e não querer que os índios atacassem ele também, mano. Ele irritou pessoas lá, ele escravizou pessoas também, mano. É o mesmo contexto. Se eu estou falando que você não infringiu uma lei, mas sim irritou pessoas, e por isso há consequências. Eu acho que o que os professores queriam dizer é, pô, chega aqui na manhã, ou, tudo bem, eu vou gravar aqui, eu estou fazendo um conteúdo massa, ou, se não puder, tudo bem, falei que eu só fico aqui, assim, só eu, a parede aqui. Mas pede, fala com o professor só isso, mano. Porque as pessoas, se você grava as pessoas assim, sem que elas saibam que estão sendo gravadas, aí depois você vai recortar. Tudo bem que você não quer deixar duas horas de vídeo, mas ainda assim, no momento que há report, há manipulação de informação. Não estou falando que é o que você queria, mas há... Eu já expliquei. Cara, posso falar uma coisa? Sim. Assim, eu também sou estudante aqui, mas, desculpa, aqui pessoas ficam irritadas pelo simples fato de... Muito fácil, eu sei. Muito fácil, e pelo simples fato de você não concordar com ela. Isso é mentira. Eu vivi isso na pele, porque eu estava tendo um protesto... E você já está aqui há um tempo. Já estou aqui há um tempo, estava tendo protesto a favor do Hamas, aí... A favor do Hamas. Estava, eles estavam com placas, eles estavam gritando no ICC. Não sei se é aqui, mas eu sei que, tipo, em São Paulo teve muito, tá vendo? Aqui teve muito, eu fui, tá nos meus vídeos. Você está dizendo que o Hamas e o Hamas e o Hamas são coisas diferentes. São coisas diferentes, mas eles exaltam o Hamas e as lideranças. Eu só estou pegando como exemplo, eu não estou falando que os dois são a mesma coisa. Eu sei que são... É, a maioria é nossa de novo. Diferentes, coisas diferentes. Diferentes, mas aí ela estava usando a palavra, ah, porque o Israel cometeu genocídio. Eu cheguei no simples fato, por que que eu entrei? O meu tio era professor daqui. Sim. E eu vi, e ele já é um senhor de idade. Sim. E ele tem problemas de saúde. Mas meu tio é nervoso com questão de política, enfim, ele entrou no meio e eu vi a galera indo para cima deles. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu só cheguei e perguntei, você sabe onde que surgiu a palavra genocídio, por quê? A mulher virou, gritou comigo e falou, você é fascista, não sei o que eu quero começar a catarro, não é caro. Eu te garanto, isso são os dois lá, então tem certeza quanto a direita. Então, tipo assim, o extremismo é ruim. Exato, aí chegamos nesse ponto. O extremismo é ruim, mas a partir do momento em que aqui você é contrariado, você se opõe alunos ou até professores que também já aconteceu comigo, porque eu vou dizer se eu sou uma pessoa sanguínea, eu bato de frente, cara, eles vão querer até de, já me falaram, eu não vou falar o que me falaram, porque senão vão, não sei se ainda está gravando, mas não tem problema nenhum, mas a situação vão reconhecer, porque correu para os professores, eu fui xingada em sala de aula, fui xingada. Durante a aula? Durante a aula. Sim, mas o ponto que eu estou, tipo assim, querendo argumentar em cima, é, não é uma coisa clássica da esquerda, é dos dois lados. Isso é um problema de pessoas. Exato, é de ambos, não é tipo, ah, a esquerda se diz a face. Deixa eu dar um exemplo também, por exemplo, você foi do exército, certo? Sim. O exército também tem uma ideologia. Isso você... Cara... Tá, calma, então deixa eu falar primeiro e depois... Só estando lá dentro para você saber como questões políticas são afastadas em relação à operacionalidade da tropa. Isso não acontece, é diferente daqui. Deixa eu dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo. Não tem ideologia lá. Tá, você pode acreditar nisso. Dentro da nossa institucionalidade operacional não existe. Tá bom, você pode acreditar nisso. Tem um amigo meu... Não, é um fato, é um fato, oito anos de casamento. Tem um amigo meu que, ele tem um grupo de dança, ele é gay, e eles queriam gravar um vídeo de dança na coxa-cuxa, na frente do quartel, certo? Tinha um soldado lá, e aí esse amigo meu falou, ou, rola, deixa eu gravar aqui? E ele falou, rola. E aí, esse cara foi... Mas ele estava fardado? Militar mal instruído. Então, não pode. Sabe onde é que eu servei? Lá no quartel general do exército, onde tirei muito serviço naquela concha acústica ali, quando eu era soldado. Aquilo ali tem NGA. Você tem que seguir aquilo ali, você tem que estar instruído para tirar o serviço lá. Ali na concha acústica mesmo, é terminantemente proibido você fazer gravações, porque vai dar para o bloco A. O bloco A fica o gabinete do comandante do exército. Você entende que não tem como isso ser mais área de proteção ali, área de segurança militar do que isso? Mas eu já... Não pode aí. Você tem que informar educadamente ali. Pô, vocês podem visitar. Ó, não pode subir na concha, mas não pode gravar por causa disso. Aí você explica porque tem uma legislação que realmente faz sentido proibir isso, entendeu? Aí esse é o erro. Mas eu já vi que não tiveram problemas lá que não tiveram problema, sacou? A questão foi essa. Não é porque ele é gay, não pode gravar em nenhum contexto. Não pode. Mas é o que eu estou te falando. Na época que isso rolou, o problema foi, tiveram, tinham vídeos de outras pessoas naquele mesmo lugar. Então se é uma lei... Porque passou batido. Se passou batido, eu tenho certeza que é só você colocar lá Ministério Público Militar para investigar. Os camaradas vão ser responsabilizados. Tá, mas você acha que é coincidência o fato de que... Que o gay dançando na frente do quartel foi visto... Politizaram, certeza. Politizaram. Provavelmente, não vou fazer juízo de valor sobre um caso que eu não conheço, mas essas próprias pessoas aí que são LGBTs e queriam gravar o vídeo, entenderam dessa forma estarem sendo tratadas por isso. Mas eu estou te dizendo que há uma norma geral de serviço ali que proíbe que qualquer tipo de gravação seja feita lá. Eu tirei mil serviços lá enquanto eu era soldado. Mil? Beleza. Enfim, não. É isso. Obrigado pelo papo. Dá-lhe para ter uma discussão sobre isso, porque você acredita que não tem ideologia. Eu? Não nesse sentido. Pessoalmente, a maioria das pessoas lá são de direita, inclusive são bolsonaristas, a maioria. Mas isso não intervém ali no nosso serviço, entendeu? Na institucionalidade das Forças Armadas. Tudo bem. Tanto é que não teve um golpe, era só eles quererem. O comandante do exército da Força Aérea se negaram, só o da marinha que embarcou porque ele se vendeu para a pessoalidade dele, está sendo punido agora e provavelmente vai ser preso. Sim, tudo bem. Mas o que eu estou dizendo aqui, você acredita que não tem ideologia porque a parte pessoal não entra? Para mim, ideologia está sempre presente. Porque ideologia é um pensamento... É tipo aqui na sala de aula. É igual lá, não pode ter no nosso serviço ideologia, aqui na sala de aula também não deveria ter. É só isso. São lugares muito diferentes. Mas o ponto é, onde eu quero chegar, que nem um amigo falou, um debate pode rolar de boa. Está rolando uma conversa aqui de boa. Eu, inclusive, também sou uma figura pública, eu faço vídeos também. E eu não veria problema em ser gravado, por exemplo. Mas tem gente que vê, sacou? E é só isso que a galera queria que você entendesse. E, por exemplo, você falou que tem que ser genuíno. Eu, assim como a professora falou, tenho minha opinião na internet, várias vezes. E eu não me incomodo. Você falando para mim que vai gravar ou não, eu vou falar a mesma coisa. Talvez eu tente falar mais bonito, mas eu vou falar a mesma coisa. Mais uma pergunta, né? Deixa eu só concluir rapidinho. Que a questão é essa. Tipo assim, eu vou falar a mesma coisa. E todo mundo que vai falar, a opinião de ninguém vai mudar, porque está sendo gravado. Mas você viu o argumento das professoras mesmo, dizendo que eles já instituíram uma norma que é ilegal. É ilegal. É ilegal. Uma norma administrativa. Existem diversos atos administrativos na cadeia hierárquica de normas que não respeitam as leis, que são o que tem que ser respeitado ali abaixo do âmbito administrativo, e principalmente a Constituição, que garante, eu estou dizendo, é só ler lá, artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Precisa ter uma lei me proibindo de fazer isso aqui. O ato administrativo tem que estar necessariamente amparado nessa lei, e não existe isso. E aí pensa, se eu chego aqui, primeira aula, falando, professora, eu tenho um canal no YouTube, inclusive eu entrei aqui para gravar o que acontece dentro da sala de aula, e ela vai falar essa questão. A gente tem um pacto e a gente tem norma administrativa também, você está terminantemente proibido de fazer isso, essa é a mesma coisa, ninguém ia autorizar, entendeu? E eu não preciso de autorização, mas ninguém autorizaria. Não, tudo bem, mas eu acho que a economia, a jurisdição, dá um de B, tem o seu poder aqui dentro, então eu acho que, tipo assim, você tem que ver como que é, eu realmente não sei, não é de muito interesse saber também, mas eu acho que, sem, tipo, elas não falariam isso se não tivesse pautado numa coisa concreta, numa... Não, a norma administrativa existe, mas é o reitor que vai escrever lá o que ele quiser, entendeu? Até alguém questionar a legalidade daquilo ali, fica vigorando. Mas, calma, você falou que era aluno dessa matéria? Não, não, eu falei a verdade, falei, não, eu sou aluno, eu sou aluno, eu sou aluno da UEM, matriculado, eles me expulsaram. Não, mas é aluno da... você não pode ficar numa aula com a sua. Pode. Pode, pode. Pode? Pode, não. Outros possíveis já me expulsaram. Cara, isso acontece, eu estou aqui há um semestre, acabei de entrar, não completei o semestre, toda aula praticamente que eu vou tem gente estranha lá de outras são. Eu estou ligado, eu já fui expulso de muita aula, calado, de chegar numa aula pra ver como é a pessoa pode passar. Eu falei, eu não vou entrar em treta, porque como que já estava o treino dele, eu falei, velho, vai rolar a maior confusão e eu fiquei meio que na dúvida também se realmente não podia. Ele falou, não, eles não podem te expulsar. Quando eu vi pro corredor que ela falou, veio e falou assim, ah, o pessoal falou, ah, tem que sair daí. Aí eu falei, velho, se ela vier me expulsar, aí eu vou me impor, que eu estou no corredor, ela não pode me tirar do corredor. Fechou a porta, que ela pode, mas é a mesma coisa. Eu não fiquei contra a porta fechada, até porque, cara, será que ele não pode entrar? Ele perguntou, aí eu falei, tá, tem alguma coisa que eu não posso fazer? Não pode, se ser aluno, vai pra fé, entra aí. Mas, tipo assim, eu acho que... O que eu concordo com o que ele está fazendo é o quê? É essa questão de expor os extremismos do que está acontecendo. Aqui é mais um extremismo de querer falar o quê? Você tem que concordar com uma certa política. Eu não acho que isso rolou. Cara, é principalmente pra proteger as pessoas que entram aqui com a cabeça fraca, entram aqui de uma forma frágil, querendo fazer parte, você sabe que isso acontece. Eu, na minha primeira graduação, também quis fazer parte, assim, aí você acaba se submetendo a coisas que não necessariamente fazem parte da sua essência, porque é o dominante ali. Ah, se você quer estar lá no CA, você tem que aceitar aquilo. E se você achar horrível e, por exemplo, falar com o pessoal lá, pô, pessoal, não seria interessante a gente dar uma pintada aqui? Esse ambiente não me agrada. Pô, aqui é fechado, tipo aqueles que estão lá no subsolo mesmo. Pô, vocês poderiam fumar lá fora e tal? Eu estou no período aqui de descanso, entre uma aula que eu tenho de manhã e outra de noite. Queria um certo controle aqui. Ah, pare de ser chatinho, meu. Pare de ser careta. Você acha que não vai acontecer isso? Você acha que essa pessoa não vai ser excluída? Vai, cara. Eu te mostro que não, por quê? Eu estou aqui há muito tempo, já fui do CA, inclusive. Não, vou te dar um exemplo concreto de que o saco não aconteceu. Eu já fui do CA e, antes de eu ser do CA, o Centro Acadêmico de Artes Visuais é outro CA. Faço dois cursos ao mesmo tempo. O que você faz? História e... Eu pego, tipo assim, história da arte. Enfim, a galera fumava dentro e era tudo pichado lá dentro. Outro CA foi eleito, outra direção foi eleita, a galera fez um debate com os alunos e decidiu proibir fumar lá dentro e decidiu pintar alguns espaços e deixar uma parede para ser pichada. Foi uma decisão, sacou? E a democracia, se só uma pessoa quer e o resto não quer, infelizmente ela volta vencida porque é democracia que funciona. Mas quando a democracia decide que ninguém, a galera não quer que funhe, inclusive eu estava presente num debate de eleição do CA, dentro do CA, que um cara pegou um cigarro e falou, vou defender para voltar para fumar aqui dentro. Aí não está, pegou um cigarro e falou, não está tomando suco. Porque, velho, ninguém queria, sacou? E, tipo assim, curso de artes visuais, tem maior fome de maconheiro, comunista, tipo assim, a galera sentou, juntou todo mundo, delateu. E votou para proibir cigarro e maconha e qualquer coisa fumando dentro do centro acadêmico. Está entendendo? Então, existe um debate, a universidade, inclusive se quiser botar isso no vídeo, a universidade é um espaço de debate público, um espaço democrático de muito debate. Os centros acadêmicos, sim, muitos centros acadêmicos, tem direção de partidos de esquerda, mas já teve eleição que teve partidos de direita também. Alguns CA's são dirigidos por partidos de direita. Você sabia disso, né? Não, nunca ouvi falar de nenhum, não. Tem partido de direita, o curso de direita. A agronomia, talvez, você me falou, né? Que lá é o mais tranquilo. Algumas engenharias também. Algumas engenharias também. Então, tipo assim... Mecatrônica, por exemplo, acho que é mais direito do que o esquerdo pessoal lá. É. Tipo assim, a UNB, qualquer universidade, é um microcosmo da política e da sociedade como um todo. Então, existem debates políticos que vão acontecer e alguns vão ganhar, alguns vão perder, isso acontece. Mas a sala de aula... E eu não estou dizendo que não esteja presente o outro lado aqui. Tem, mas eles acabam se calando, porque nem todo mundo tem essa coragem. Mas é preciso ser questionado o status quo. O SEA de agronomia, tinha a bandeira de Israel lá dentro, entraram e rasgaram. Tinha só uma menina que estava grávida, mas com um bebê de colo. Entraram e rasgaram. Não sei se você lembra que tinha uma pracinha na frente que era no canteiro ali. Quebraram, já depredaram o SEA de agronomia. Você acha mesmo que... Está sendo bem aceito o SEA? Mas é igual o que ele falou, tipo assim, a galera hoje em dia é muito mente fraca. Vai apoiar, vou escolher o Hamas ou vou escolher o Palestino e o Israel? Já, pode entrar. A gente só está tendo a discussão final aqui. Aí a galera falou, a galera é mente fraca. Vai apoiar o Palestino ou vai apoiar o Hamas? Sendo que tanto a Palestina quanto o Hamas está cagando para a gente, tá ligado? É, nessa hipocrisia que eu questiono mesmo. Exato. Ser só um NPC. Então, por exemplo, você falou que a galera rasgaria uma bandeira do Hamas? Rasgar a bandeira não, mas eu tenho o direito, e é o que eu faço nos meus vídeos, de nessas manifestações ir lá questionar, por exemplo, se deve no Dia das Mulheres, o pessoal dizendo que está se manifestando em prol dos direitos das mulheres e com bandeira do Hamas ao mesmo tempo. Fui lá perguntar democraticamente. Não rasguei nada, não fui violento com ninguém. Inclusive, sou contra isso. Vamos não sair aqui com a tela de química que é... Mas assim... E aí fui perguntar como que eles apoiam ao mesmo tempo mulheres e um regime que é contra mulheres. Esse tipo de coisa. Mas assim... Muitas pessoas rasgariam a bandeira do Hamas porque para muitas pessoas é um símbolo de violência, certo? Assim como eu rasgaria uma bandeira nazista. Eu rasgaria uma bandeira itálica fascista. Por quê? Porque são símbolos de genocídio. Para mim, a bandeira do Israel também é um símbolo de genocídio. Você pode discordar disso ou não? Para mim é. Mas você entende que você não pode rasgar um bem do outro. Isso inclusive é crime de dano. Não é assim que você faz. Você pode gravar e expor, por exemplo. Grava e expor e vai te render muito mais. E render para a causa muito mais repercussão relevante. Sim, mas não é questão de render para a causa. São princípios... Pessoal, você está ligado aquela imagem da galera no regime nazista? Todo mundo fazendo a salvação e tem um cara que não está fazendo? Esse cara estava errado ali, não é verdade? Tem um contato de guerra, não tem... Mas não é que isso rola, de ter uma pessoa que pensa diferente. E tipo assim, esse cara, se ele tivesse rasgado bandeiras nazistas, ele não ia estar... Ele ia ser reprimido ali, sacou? Mas a bandeira nazista não deixa de representar genocídio. A bandeira nazista representa genocídio. Você pode concordar com isso ou não, mas centenas de milhares de pessoas são mortas diariamente. Diariamente não é tanto, né, no caso. Mas a gente tem uma caralha morta e é um genocídio. A bandeira representa isso. Você sabe por que está havendo tanto, mas assim... Não, 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 não. Não estou passando para não entrar em ninguém, não estou... Eu não concordo com guerra nesse ponto final. Mas tipo assim, você sabe onde que as bases do Hamas ficam lá na Palestina? Pois é. Você sabe. Hospitais, escolas. Hospitais, creches. Sim. Sim, já saem várias mídias. Saem várias mídias. Não, a ONU acompanha, você confia na ONU? A ONU que é mais esquerdista do que de direita, inclusive? Não, não é. Ela divulga. Porra, aí você está por fora, irmão. Eu não acho que a ONU é de esquerda. Aí você está de brincadeira.